Também mais uma das preferidas do nosso TVT E vai esperar me ver com outra Pra dizer que me ama, que eu desista Que apaga a nossa história e que eu te esqueça Pra vir me procurar Você duvido de tudo e de todos Até do seu coração Você não tá nem ali porque eu sinto Me trata como opção Amor não manda recado Tá me perdendo mais tempo a ser pelo Toma cuidado Toma cuidado Se outro alguém me aparecer O que é que eu vou fazer? Se caso eu me entregar e não me arrepender Se eu me apaixonar, o que pede é você Chora, paixão Já deixei a minha, pode ter chance, mas Você não tá levando a sério o mal que me faz Amiga Ernesto, pôs praia, abraça Ernesto Bora Ernesto, beijo, irmão Vai esperar me ver com outra Pra dizer que me ama, que eu desista Que apaga a nossa história e que eu te esqueça Pra vir me procurar Que eu tire você de uma vez dos meus planos Pra descobrir que cometeu o engano Te amar como eu te amo Ninguém vai te amar De tudo e de todos, até do seu coração Você não tá nem aí porque eu sinto Me trata como opção Depois não venha dizer que eu mudei O amor não manda recados Tá me perdendo, mas nem percebeu Toma cuidado Toma cuidado Se eu me apaixonar Quem perde é você Quem perde é você Eu já fechei a minha, pode ter chance, mas Não tá levando a sério o mal que me faz Já me decidi, não vou mais atrás Vai esperar Me ver com outra Vai dizer que me ama, que eu desista Que apaga a nossa história e que eu esqueça Vai me procurar Quem diz vai esperar Te amar como eu te amo e ninguém vai te amar Vai, vai! Para o Júlio Júlio da Escol Júlio da Umbé Eita nóis